Música Então é isso, amor de Deus e filho, mais uma vez Nós vamos comemorar, dia 21 de abril, 230 anos da morte do grande confidente mineiro Tiradentes, quer dizer, o homem que lutou pelo bem-estar de um país Não viu seus sonhos ser realizados, vivo, né? Mas, anos depois, aconteceu o sonho que ele tanto queria O Brasil se tornar independente de Portugal Então, foram anos de lutas, anos de revolta E o Brasil não poderia continuar sendo uma coluna de Portugal eternamente Um dia teria que se libertar Tiradentes teve esse papel, homem simples, mas com os ideais belíssimos Conseguiu lutar, evitou muitas coisas ruins para o povo de Minas Gerais Uma coisa que marcou muito foi a derrama, a palestra de impostos Eu sempre tenho dito que a palestra de impostos Nós continuamos hoje no século XXI da mesma forma Quer dizer, o Brasil hoje paga os impostos de uma forma cruel E nós, o povo brasileiro, nós trabalhamos para pagar os impostos Para manter a coroa, não a coroa portuguesa, mas a coroa brasileira Então, o nosso professor Agostinho vai falar um pouquinho da importância de Tiradentes Na nossa história Tiradentes, ele foi um jovem que foi criado com parentes dentistas E assim, ele aprendeu a profissão Como diz o nome dele, Tiradentes, ele se tornou um dentista naquela época Onde ele lutou por seus ideais, como o professor falou Só que essa luta ficou marcada na história Até nos dias atuais Porque ele lutou pela liberdade Lutou pelo fim da derrama Lutou pelo fim do império português Cobrar altos impostos De uma população carente e sofrida Infelizmente, Tiradentes Ele pagou com o preço mais caro Que alguém poderia ter pago Que foi com a própria vida Seu corpo, em 1789 Ele foi condenado E três anos depois, ele foi morto E essa morte dele ficou marcada na história Até os dias atuais Principalmente da Inconfidência Mineira